Agora nós vamos até em Paranaíba, porque este crime chocou todo o Mato Grosso do Sul. É um crime que realmente abalou toda a estrutura, não só em Paranaíba, mas aqui no Mato Grosso do Sul inteiro. Meu amigo Jean Martins já está aqui comigo, aqui no ar, ao vivo, direto de Paranaíba. Ô Jean, já foi noticiamos aí na Cultura FM de Paranaíba? Já foi noticiado no TVC agora e agora no Pulseira de Prata. Os desdobramentos desta acusação contra este vereador que teria abusado sexualmente da própria neta, Jean, é isso? A gente vai dar uma boa tarde com você, em Paranaíba, com o Pulseira de Prata. Monumentou a cidade toda aqui, as rodas de conversas, as redes sociais, pelo crime. E por ser também uma figura pública. O vereador Nelson Zé Bacil, o missionário Nelson, PSDB, 64 anos, foi preso na data de ontem, segunda-feira, que fez de abusar da neta de apenas 9 anos. A criança tinha apenas 9 anos. Os abusos aconteciam desde setembro do ano passado. E segundo investigações, o parlamentar foi preso impreventivamente pela Polícia Civil por intermédio da Delegacia de Atendimento à Mulher, a Dan, de aqui de Paranaíba. Segundo a neta da Polícia Civil, em depoimento, a criança contou detalhes, contou detalhes de como os abusos ocorreram enquanto estava com o avô. Um vídeo, inclusive, gravado pela própria criança, também apreendido pelos agentes, nele é possível ver o homem apalpando o corpo da criança. Ainda no depoimento, a neta relatou que contou a esposa do vereador sobre os constantes anos sofridos, mas a mulher não procurou a polícia, não fez nada, não ajudou essa criança, não fez a denúncia. Após a não ouvir testemunhas do caso e diligências preliminares, a delegada titular a Eva Mayra Cuco, ela representou pela prisão de Nelo José da Silva. A prisão do vereador foi decretada pelo Poder Judiciário de Paranaíba após manifestação favorável no Ministério Público. Nelo José da Silva, PSDB, missionário Nelo, foi o terceiro candidato mais votado nas eleições municipais de 2020. O parlamentar foi reeleito após receber 601 votos para exercer por mais quatro anos o cargo de vereador. O vereador também presidiu a Câmara dos Vereadores da Cidade no bienio de 2019-2020. A defesa do vereador ainda não foi relocalizada para que seja passada só manifestamente como vai agir nessa defesa. Então, esse vereador foi preso, acusado de abusar dessa criança de apenas nove anos e agora vai ter que se explicar. Ele está preso e o desdobramento você vai acompanhar também nos decorreros dos dias, o Israel, sobre esse fato que chocou a cidade pelo tipo do crime que eu falei. É um crime inaceitável, né? Esse tipo que é revoltante para toda a sociedade, ainda mais tratando de uma figura pública como vereador e também é missionário. Ele está à frente de uma igreja aqui na cidade. Agora vai ter que se explicar aí com a justiça. E aí E aí E aí